Muito feliz! Muito feliz! Muito feliz! Você pegou? Cadê o like do vídeo? Cadê o like do vídeo? Porque hoje é Halloween, aqui quem tá falando é o Brancoala, então já chega dando like se inscrevendo porque hoje nós vamos pegar muitos doces. Quantos doces você vai pegar hoje? Tô nenhuma ideia, só contar. Eu vou ganhar 130 mil. 130 mil? Como é que é isso? Não vai caber nessa bolsa? Assim vai, tipo, vai ser uma torre daqui logo só. A gente tá aproveitando a bolsa da Disney, né Marcos? Mostra aí. É porque é Halloween. Let's build this! Lembra dessa bolsa que a gente ganhou na Disney? Lembro, a gente tava lá na celebração de Halloween. Acertou! Hoje ainda não é o nosso especial de Halloween, como a gente faz todo ano aqui no canal, mas é uma coleta de doces, de doces e travessuras, né, na verdade. Trick and treat. Como é que fala Marcos? Trunk or treat or truck or treat? É o primeiro que você falou, é trunk or treat. Trunk? É, eu não sei porque inventou assim. É, eu não sei porque inventou assim. Temos o marshmallow aqui também, ó. E aí, marshmallow? E aí, marshmallow? Deixa eu ver o que você pegou até agora. Boa! Olha lá, amor, vai lá pegar. É que tem mais, ó. Tem! Muito piruleto. Muito piruleto. Quer ver o que você pegou? Tem piruleto. Boa! Olha lá, amor, vai lá pegar. É que tem mais, ó. É que tem mais, ó. ô, vamos lá pegar. A foto, 3, 2, 1, já! O xerife deu para o Marcos uma estrela, um adesivo de xerife, porque ele viu que o Woody é um xerife, então foram dois xerifes, na verdade, que se viram. O xerife de xerife, em Orange County. Hambúrguer? Sim. Segura? Sim. O que você gostaria de hoje? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Tem esse de laranja, ele voltou? Tem. Eu quero. Aqui é double. Tá, pera, mas eu só estou querendo saber o que você quer, eu peço para você. Mãe, eu falei! Bacon cheeseburger double. Bacon... o que? Bacon cheeseburger. Bacon cheeseburger. Ok. Ele falou 3 vezes. Mãe, você coloca queijo, não mostarda. O Woody come queijo, tem certeza? Eu como queijo. O Woody. Eu como queijo. O Woody. Eu como queijo. Eu tenho certeza que ele come queijo, mas eu não vi no filme. E eu não posso dar spoiler. O Woody não gosta de mostarda, ele gosta de ketchup. A Laura quer queijo. Ele gosta de queijo e ele gosta de bacon. O Woody gosta de bacon? Não. Pera, pera. Nada, nada, nada. Esse é o da Laura, amor. E coloca maionese. A Laura não quer maionese, amor. Essa é a Laura. A Jessie come maionese? A Jessie não... Ela não quer. Ela come, mas a Woody ela não quer. Não quer o Woody. E agora o Woody quer o quê, Woody? Não esquece que é 32. Vem cá, vem cá, vem cá. Pedir o seu, me ajuda. Qual que é o seu? Eu quero dois hambúrgueres, um é... Dois hambúrgueres, um é... Dois hambúrgueres, um passe-queijo, amor. Que bebida você quer, amor? Essa eu quero. E agora viemos no McDonald's, obviamente. Porque não dá para ficar com fome, não é mesmo? Eu quero esse, Claudio. Obrigado. Normal, menu... Só ele, só ele, sem nada. Um ou dois? É... Ou dez? Ou vinte? Dezoito. Pera aí. Tá doido? Tô brincando, peguei dois, hein? E não dezoito. E olha que veio que legal. E um balde de Halloween, Marcos. Com hambúrguer. Um balde de Halloween com hambúrguer. Veio aqui mais adesivos. Veio batatas. E outro hambúrguer ali embaixo. Você está pronto para comer? Sim. Tá preparado? Sim. O que você vai comer? O Marcos pediu aqui um... Um hambúrguer. Um cheeseburger. E pediu um hambúrguer simples. Você come dois, né Marcos? Um normal e um pequeno. É em Five Guys não. Five Guys só um, né? Porque é grande. É gigantão. É aquele hambúrguer pequenininho. Um não muito pequeno, né? Deixa eu ver o nosso para vocês, ó. Esse aqui, ó. E a Claudete, o que você está comendo? Ainda nada. Ainda nada? Só tentando? Eu vou comer um First Chicken Deluxe. Ah, falou bem, hein? Como é que fala? First Chicken Deluxe. Ah. Chicken Nuggets. Não, amor. Posso pegar um pouco o seu cachorro? E essas tatuagens aí, Claudia? Olha a minha, me tatuou toda aqui. A Laura que sai tatuando todo mundo, ó. Mais um. É um pássaro também? Não, agora é um sapato. É ele. Por que tu me mostra? Hã? Por que tu não me mostra? É um vídeo. Não, Rafaela. Que isso? Uma máscara de Halloween? Isso. Aí a gente sai do McDonald's direto para uma saladinha da Claudete, né, Claudia? Para compensar o colesterol, né? Ai, equilíbrio, meu filho. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo na vida, né, Claudia? Um dia a gente enfia o pé na jaca, outro dia a gente come uma comidinha top. Uh, carne desfiada de panela. Temos o arroz da Claudete que tá soltando fumacinha ainda. Feijão no micro. E vai ter feijão também no micro-ondas, né? Feijão, feijão, que esquentei. Estou brincando. Não estamos no mesmo dia, né, que comemos o hambúrguer. Já estamos em outro dia. E agora nós vamos almoçar. E olha quem dominou a cama da Yuffe. Tá tudo bem aí? Ai, tô cansada, pai. Eita, caiu. Deixa eu te ajudar. Ela caiu. Ela entrou na fresta aqui da porta. Volta. Aqui. Ela foi deitar para trás e caiu. Ai, minha barriquinha, minha barriquinha. Tô cansada, tô cansada. Olha quantos brinquedos. Ela trouxe todos os brinquedos para a cama. Tem outro aqui, ó. Tô cansada, pai. Pulei muito hoje. E hoje sim, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Lavando a mão, ó. Porque outro dia ficou parecendo, né? Na edição do vídeo, a gente não grava. A gente lavando as mãos. Aí acaba de brincar com o cachorro. Passa a mão no cachorro e já pega no garfo para comer, né? Eu tenho que mostrar. Ela está lavando as minhas mãos. Fica a dica aí. Sempre lave as mãos antes de comer. Qualquer coisa. Muito importante. Desde 2020, eu aprendi a lavar a mão direito. Eu passei quase 40 anos lavando a mão do jeito errado. Joga o pano para mim, Guilherme, por favor. Lave suas mãos. Ela está pulando de um lado, pulando do outro, pulando de lado, pulando do outro. Não pode. Ela quer colo. Estou no bebezinho. Esse não é um bebezinho. Não, esse é um bebezinho. Ela é um bebê. Esse é um bebezinho. Mas eu estou no meu momento. É um bebê pipoca, não é? Respeita meu momento, porque... É um bebê pipoca ou uma mini bebê? Estou no meu momento, do melhor momento. Tem coisa melhor que comer? É muito bonitinha. Escabeladinha. Falando em nome, se você quiser saber o nome dela, da nossa nova integrante, a Cachorrinha, volta no vídeo e assiste. Porque a gente já fez um vídeo falando sobre isso, né, Cláudia? Mas a gente falou, mas gerou dúvida. Ficaram na dúvida se era um nome ou outro. Na verdade, ela tem um nome e um apelido. Não dá spoiler, Cláudia. Já dei. Pesquisa aí no canal Nome Cachorra Brancuala. Vai sair. Ficou bom, não é? Muito bom. Nossa, arrastei. Hamburguer é bom, mas a sua comida, Cláudia, é melhor. Oh, my gosh. A Laura que gosta dessa carne. Estava pedindo. Mãe, faz aquela carne que eu gosto. Ela vai comer quando chegar na escola, né? Estava até pensando esses dias. Eu falei assim, gente, nunca imaginei escutar na minha vida. Mãe, faz aquele negócio lá que eu gosto para comer. Já deixou um like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Acho que eu vou ficando por aqui, preciso comer muito agora. Muito bom. Um beijo, um abraço. Hum? Hmm? Hmm? Hein! Hein!! Hein!!